Cuidar da sua beleza é cuidar da sua saúde. Na Clínica Estética Sheila Cunha, você encontra profissionais capacitados com atendimento por hora marcada. Venha para a Clínica Estética Sheila Cunha e marque agora seu horário pelo telefone ou WhatsApp 9659-5761. Na manhã desta terça-feira, 25 de agosto, os 13 municípios da região Centro-Sul fizeram uma mobilização tratando sobre o Pacto Federativo Justo. Isso aqui é um ato cívico, onde os 13 municípios do consórcio e da associação, nós conjugamos a mesma pauta, reivindicam aqui a votação do Pacto Federativo. Hoje nós temos aí uma repartição injusta, onde o imposto é gerado no município e ele acaba concentrando em Brasília. Para vocês terem uma ideia, de toda arrecadação bruta de impostos, 67% fica com a União, 27% com o Estado e retorna apenas 6% para o município. E o município é onde é prestado serviço, é o município que todo mundo conhece os vereadores, onde conhece o prefeito. E é a nossa reivindicação que vá à votação, tem uma possibilidade muito grande. Ontem eu ainda conversava isso, passei o dia em Brasília ontem, fiz um bate-volta lá porque tinha coisas para resolver. E tem possibilidade muito grande, que vá à votação dentro de 30, 40 dias ainda, dependendo do resultado da Câmara, agora que está lá num pêndulo lá, entre o presidente. Mas eu acho que se for à votação, com certeza queremos partes iguais. Tem dinheiro de repasse federal atrasado, tem dinheiro de repasse estadual atrasado e nós fizemos milagres, às vezes com 0,33 centavos por aluno, por exemplo, para dar merenda escolar. E tu olha a qualidade, eu convido vocês um dia para vocês provarem a qualidade da merenda que é servida para os nossos alunos. Então, se o dinheiro concentrar um pouquinho mais no município, com certeza o usuário vai sentir a diferença e vai ser muito mais bem atendido. O grande objetivo de fazermos esse movimento é envolver a sociedade. De que nós precisamos ter o pacto federativo diferente, uma divisão diferente dos recursos. Dinheiro mais perto da nossa comunidade. Assim, nós conseguiremos atingir melhor a comunidade e realmente propor para a comunidade aquilo que ela precisa. Pela segunda vez, os manifestantes tentam bloquear a BR-116 e a Polícia Redoviária Federal apenas acompanha a situação. Aproximadamente mil pessoas estão reunidas de forma a manifestar o seu apoio ao pacto federativo justo. Um pedacinho do Rio Grande do Sul vai dizer para o Brasil que nós cansamos disso. Quem passar por essa BR hoje vai entender que os municípios querem sim cuidar melhor da sua população. Tem uma parada por 15 minutos, mas eles liberam o hospital, o oxigênio geralmente desliberam. E a carga que precisa, né? E o senhor já viu muita manifestação dessa aqui na rodovia? Ah, seguido tem, né? Seguido tem. Complica o trabalho? Complica muito o trabalho? Mais. Ainda mais para esse tipo de trabalho aqui. O senhor sabe por que essa manifestação aqui? Eu vi a melhor distribuição dos impostos. Eu concordo com isso aí. O senhor concorda? Concordo. Vai muito dinheiro lá para cima e pouco dinheiro aqui embaixo. Esse dinheiro que vai para o governo federal, ele tem retornado para o município? O retorno dele é muito pequeno, né? A cada R$ 100 que nós pedimos, volta R$ 14 para o município. Então, a situação é inviável. Hoje, município nenhum tem condições de fazer alguma coisa da maneira que está sendo distribuída a renda. De que forma o senhor acha que o governo federal poderia contribuir mais para o município desenvolver? Tinha que começar por duas coisas. Controlar o roubo lá em cima. Isso seria o primeiro passo. A gente vê investigações, vê que está sendo feito alguma coisa. E pensar na distribuição melhor aí, porque da maneira que está, todos os programas que o governo federal cria não deixam de ser bom para o município. Só que o município não tem condições de manter ele. O governo federal constrói uma creche e passa para Serro Grande. Aí Serro Grande não tem financeiramente condições de manter essa creche. Então, assim, a cada dia nós temos que fazer as coisas, menos recurso, não sei o que vai acontecer. Eu digo que nenhum prefeito, nossos prefeitos que se elegeram em 2012, vão conseguir fechar as contas até o fim do nosso mandato. A saúde a gente recebe a metade, só o resto tem bancário. Então não tem mais onde ter dinheiro. Ou nós paramos um dia, ou daqui a pouco não vamos ter que parar, fechar as prefeituras por completo. O senhor já reduziu o horário da prefeitura? Não reduziu, porque nós fomos pegos com uma enchente muito grande e eu ainda estou recuperando estrada. Todo produto que é desenvolvido no município acaba indo para o governo federal e não para o município? É bem assim, a cada R$ 100 que nós produzimos em imposto, volta para Sertão Santana R$ 14,50. Então isso é completamente, é o nosso dinheiro que vai, né? E Sertão Santana é o nono em perdiçamento de arroz, né? Implantação de fumo. Então o dinheiro está indo todo embora e a gente não tem que manter as estradas, né?